Ficou bem legal hein, em breve vou estar produzindo mais aí, vai ser uns vlogs aí, cortes das lives, vai ficar muito legal, beleza? Deixa eu pegar isso daqui ó, vamos pegar os bregas nessa aqui ó, cadê? Vamos colocar a habilidade do automático de novo né, agora vamos colocar o gerador ali de novo, cadê? 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 Aí, colocar o gerador pra cá, deixa eu ver o modo automático, tem uma pedra aqui né, pegou? O único que eu poderia ter usado essa pedra ao meu favor também tá, poderia ter usado essa pedra ao meu favor, pronto, vamos ver se agora vai, beleza? Ok, vamos lá bonitinho, bonitinho bolso, vai garoto, muito se colocar ela muito, peraí tem mais uma coisa aqui? Beleza? Vamos lá Aí, não foi, vou colocar ele mais pra cá ó Aí, peraí Aí Muito colado Vamos lá Aí Certo? Tá muito colado, mas vamos tentar né, cadê? Beleza? É, tá muito colado, ele não, ele não empurra o personagem, tá vendo lá? Isso é doze O que eu queria ver, é que não dá pra ver, não, não vai ter vídeo no YouTube, eu queria ver o que que tem aqui, né? Às vezes tem, pode ter a bancada do armeiro, é que eu vou ficar colado eu acho, cara, mas vamos tentar O que que tá tentando pegar aqui? Dá pra ir pra lá? Deixa eu tentar por aqui, cadê? Tem alguma coisa aqui ali que ele tá tentando pegar ó Pode ser que aqui não tem nada, nenhum pau nem nada né ó O bonitinho manso agora vai pra lá, é um bonitinho manso mesmo né, cadê? Vamos lá então ó Agora ele vai pra lá Tá, aqui não vai dar certo, então tem que começar aqui mais pra frente Beleza? Aqui ele pegou, então vamos lá Passou por cima Bora, cara Jason Santos acaba de doar 25 reais Tá, cadê? Muito obrigado Se não vai um pouquinho mais pra frente Daniel, o corre tá grande Pra fechar a live tem que... Ixi, esquece, tá? Vamos ver ele cozinhando miújo, né? Já quero ver, né? É isso aí, meu irmão Deus, o barato vai ficar da hora Vou colocar aqui ó Pera aí Vou tentar mais um pouquinho aqui Até parece, né? Na base não tem como, não tem como Vai embora Vamos lá Ó, passei por cima Opa Vocês viram ali? Tem alguma coisa, cara, ali ó Alguma bancada, sei lá, velho Ele tá aí, ó Opa Opa Engraçado pra caramba, tô aqui na moral Vai lá Tá ali que tá barrando a gente ali, ó Tá, deixa eu colocar ali um pouquinho mais afastado Sendo que pode testar outros locais também, tá, galera? Aqui tá muito colado, vai ser a mesma coisa Ah, entrei Ah, entrei Caraca, o barato é lá Entrei, galera E tem alguma coisa aqui? Aqui o baú, galera Aqui o baú, ó Ah Ah O baú tava aqui E o que que tá me atrapalhando? O que que tava me atrapalhando, galera? Olha o outro baú aqui, ó Um circuito Dez molas Tá, cara Tem mais um baú aqui, ó Me trollou Ah, cara Olha aqui, ó Mola Tá Deixa eu acionar o drone Ele mata os inimigos, tá, cara? Deixa eu ver Ó, tem uma Glock aqui, tá? Pegar essa Glock, né, cara? Não, eu vou colar a pasta aqui, pra falar a verdade, né? Não, não Bora Deixa eu ver o que que mais tem aqui, ó Ó, ó, o Calma, o negócio que tava aqui atrapalhando, ó Aqui a árvore mesmo Árvore Vamos dar uma olhadinha por aqui História de pinheiros Ó, tem mais um pouco aqui, ó Vou ver Vazio, né, galera? Aqui gato o C4 Tá? Ó, aqui dava pra entrar com o C4 Esse pai ali, ó Eu tô tentando fazer um negócio aqui Dava pra entrar com o C4? Aí não, né? Tá, aqui também não tem... Ah, pendrive, né, galera? Vê se dá pra usar o drone O drone buga também, galera Olha que fita Olha que jogo bugado, velho Olha que jogo bugado, quebra é? Olha, olha, olha que jogo bugado, velho Certo? Tá parecendo um machadinho pra quebrar Será que se for algo que tu consegue quebrar por fora? Não, mas não... Não, mas não... É a machadinha pra mostrar a parede level 4 Sucesso! O segredo é eu nunca dei pro tiro, né, Diego? Dramatório básico é difícil, pô Eu só tentei ali porque eu falei, pô Vamo lá Agora tem um drone como arma, faz tempo Certo? Certo? Eu vou finalizando então por aqui, ó Cadê? Quem comentou ali que só ia finalizar? Ô Luciano, né, Luciano? Ah, já deixaram o likezão? Cadê? Cadê? Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí pra fortalecer Nem acredito... Nem acredito que consegui até aí, Luciano Consegui, velho Consegui, consegui Dá até um corte agora Dá até pra fazer um corte aí, ó Mais um corte pro... Só que... Trollado Trollado level hard Uma dificuldade imensa aqui pra entrar na base Vai, cadê? E ela... E ela não vale a pena, né? Agora eu tô na dúvida disso daqui, ó Eu podia estar usando o C4 aqui, ó Quero ver isso, cadê? Não, eu não sei o que eu fiz aqui Não... Uai Que isso? Onde que eu tô? Pare do level 4 Bancada do armeiro Tá Cara, o que tá acontecendo aqui? Ah, dava pra entrar sim na base, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Dava pra ter entrado sim, ó Só que gasta C4 Ah, a gente viu agora como que é a base, ó Ó É que não dava pra... Ah, ó Por isso que a galera não conseguiu entrar nessa parte aqui, ó Aqui... Dá pra explodir aqui também, ó Ah, não Aqui, ó Dá pra explodir o C4 aqui também, ó Matou o zumbi Só o drone funciona igual o dog, amigo de verdade, né? Isso aí Valeu pela live Até a próxima, né? Então dá pra ter explodido o C4 aqui, galera Todo esse trampo dava pra ter entrado com o C4 Ah, ó Ah, ó Beleza? Agora a gente tem acesso ao layout da base, ó É verdade Legal, 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 legal Foi legal, foi legal Mais uma experiência aí, foi divertido Beleza? Agora eu vou colar a pasta, né? A base não vale a pena tá com o C4, não Só se for fazer dessa forma assim, por aí Usar aqui pra pegar o baú, né, galera? Qual que é o baú que tá com a Glock? Esse daqui Usar Pega o... Abre o baú que tá com a Glock É... Usa o girador aqui Aqui não dá pra entrar nessa outra parte, né? Aqui que estaria as armas, ó Aqui não dá pra entrar Beleza? Deixa eu colar a pasta aqui Música 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 E aí